Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro inaugura o primeiro hospital de campanha do governo federal. A estrutura em Águas Lindas de Goiás tem 200 leitos e vai atender o entorno do Distrito Federal. 1 bilhão e 200 mil reais vão ser investidos em centros de atendimento e centros comunitários de referência para ajudar os municípios no combate ao coronavírus. E veja também, quem recebe o auxílio emergencial vai poder comprar agora botijão de gás com o cartão virtual do benefício. Hoje é sexta-feira, 5 de junho. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou agora há pouco o primeiro hospital de campanha do governo federal em Águas Lindas de Goiás. O hospital fica a cerca de 70 quilômetros de Brasília. A expectativa é que a unidade atenda pacientes de toda a região conhecida como entorno do Distrito Federal, formada por cidades goianas e mineiras. São pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas. E a previsão é que a estrutura permaneça montada por pelo menos 120 dias. 1 bilhão e 200 mil reais vão ser investidos em centros de atendimento e também centros comunitários de referência para ajudar os municípios no combate ao coronavírus. Os dois serviços vão ajudar na identificação e no cuidado de pessoas que apresentem sintomas leves como febre, tosse, dor no corpo e dor de garganta. Os centros podem ser localizados em todos os municípios, mas precisam de uma estrutura mínima como consultório e sala de isolamento, além de uma equipe com médico, enfermeiro e técnico ou auxiliar de enfermagem. Já tem vários municípios que já estão organizados desta forma. Então vai ser mais fácil, agora ele vai receber um recurso para fortalecer e ajudar na operacionalização do enfrentamento. Os municípios podem adotar as duas estruturas. O Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 e o Centro Comunitário de Referência para Enfrentamento à Covid-19. Esse último com foco em comunidades e favelas. Os centros poderão receber até 100 mil reais por mês, o que vai depender da quantidade de habitantes do município. O Centro de Atendimento pode ser para municípios de qualquer porte populacional. Já o Centro Comunitário, sim, precisa atender pelo menos 4 mil pessoas residentes em comunidades e favelas. O Ministério da Saúde também vai destinar para os centros 5 reais por cadastro atualizado de pacientes nos serviços de atenção primária à saúde. Esse cadastramento já é algo que a gente fomenta para todas as equipes e toda a população atendida na atenção primária. Ele faz com que as equipes estejam vinculadas à população, garantindo essa responsabilidade da equipe pelas pessoas atendidas. E olha que notícia bacana, alunos universitários do Paraná criaram um respirador de baixo custo para ajudar nessa pandemia de Covid-19. É a criatividade a serviço da vida. Em tempos de pandemia, cientistas do mundo inteiro intensificam pesquisas na busca de vacinas e equipamentos que possam salvar vidas. Aqui no Brasil, um respirador artificial desenvolvido com motor de limpador de para-brisas é uma das invenções de alunos e professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná na luta contra a Covid-19. Os respiradores são necessários, pois estima-se que cerca de 5% dos pacientes com coronavírus acabem sofrendo a chamada Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Já com a segunda versão do protótipo na construção, ele tem todas as funcionalidades que um equipamento ventilador mecânico precisa. O protótipo chamado Air One pode ajudar no tratamento de pessoas com síndromes respiratórias. O equipamento pode ainda servir como base para outras criações no mundo. Um projeto real com profissionais da área nos ajudando, com contribuição da comunidade das empresas locais. Então, tudo isso traz uma experiência muito profissional. A próxima fase será a construção de novos protótipos para testes e validação clínica. Só depois, os ventiladores mecânicos entram na linha de produção em larga escala para serem usados em hospitais de todo o país. 2 milhões e 600 mil pessoas nascidas em junho poderão sacar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais. Em dois meses, mais de 76 bilhões de reais foram destinados ao pagamento dos benefícios. Nos últimos dois meses, 107 milhões de pessoas pediram o auxílio emergencial. Desse total, 59 milhões tiveram o benefício aprovado e 42,2 milhões foram considerados inelegíveis por não cumprir os requisitos estabelecidos pela lei. O governo federal já desembolsou 76,6 bilhões de reais até agora. Eu já recebi a segunda parcela do auxílio. Esse dinheiro tem sido muito importante. Tem complementado na renda, na compra de um bujão de gás, no pagamento de uma luz, na feira. Nesta sexta-feira, poderão sacar a segunda parcela do benefício os nascidos em junho. E o cronograma segue até o dia 13 de junho. O incentivo ao uso dos meios digitais ajudou a reduzir as filas nas agências bancárias. Segundo a Caixa, as transações pelo aplicativo Caixa Tem para pagar contas e fazer compras superaram os saques em dinheiro. Foram 113 milhões de downloads do aplicativo gratuito nesses dois meses. Ainda há 11 milhões de solicitações do auxílio em análise. São trabalhadores informais e desempregados que se cadastraram pela primeira vez ou pediram revisão após terem o pedido negado. E sobre o pagamento da terceira parcela, a Caixa informou que aguarda o novo cronograma. Nós estamos aguardando instruções para fazer o pagamento da parcela 2, daqueles 8,3 milhões que receberam da parcela 1 mais recentemente, e também o calendário da parcela 3, e também o arquivo com os dados dos próximos grupos elegíveis para esse auxílio. E uma novidade para quem recebe o auxílio emergencial. A partir de agora, os beneficiários vão poder comprar botijão de gás com o cartão virtual do aplicativo. Vamos falar sobre essa novidade com Maurício de Almeida. Oi, Maurício, bom dia! Olá, Renata, bom dia! É uma boa notícia que vai facilitar a vida de quem recebe o auxílio emergencial. Para comprar o botijão de gás é muito simples. Basta abrir o aplicativo Caixa Tem no telefone celular e selecionar a opção Pagar com Maquininha. Automaticamente, a câmera vai abrir e você precisa apontar para o QR Code. São aqueles quadradinhos que estão na máquina do estabelecimento comercial. O valor da compra vai aparecer na tela do seu celular. Se estiver tudo certo, basta confirmar. Além da compra de gás, quem recebe o auxílio também pode utilizar o Caixa Tem em supermercados e postos de combustíveis que estão cadastrados. A Caixa informou que desde o início do pagamento do auxílio já foram realizadas mais de 50 milhões de transações financeiras com o aplicativo Caixa Tem. Renata? Obrigada, Maurício, pelas suas informações. E olha, um estudo do IBGE mostra que as mulheres trabalham duas vezes mais do que os homens quando o assunto são tarefas domésticas. Na casa da Lena e do Rodrigo, as tarefas são compartilhadas igualmente na família. A mãe exige o mesmo dos três filhos, dois meninos e uma menina. Todos lavam a louça, arrumam a casa e ajudam na faxina. Eu venho de uma geração que era completamente diferente, né? Eu vejo e eu me dei conta adulta já dessa diferença, né? De almoços na família e que só as mulheres é que arrumam o almoço. Só elas cozinham e só elas lavam a louça. Eu me dei conta disso e pensei, não vou repetir esse tipo de comportamento na minha casa e realmente a gente não repete. Mas na maioria dos lares brasileiros não é assim. Segundo o estudo divulgado hoje pelo IBGE, no ano passado, as mulheres dedicaram quase o dobro de horas semanais a afazeres domésticos e cuidados de pessoas que os homens. A disparidade começa cedo e no ambiente familiar. As filhas e enteadas têm uma taxa de realização de cuidados com a casa 18,3 pontos percentuais maior do que filhos e enteados. 84,8% delas fizeram tarefas domésticas contra 66,5% deles. Esta especialista afirma que a igualdade de gênero só vai existir a partir de uma mudança na educação. Não tem uma natureza que diga que eu sou desse jeito. Isso é a socialização. Então vamos enfrentar, quer dizer, tem que enfrentar este problema. Não tem nenhum problema que o menino aprenda a varrer casa, aprenda a limpar bumbum de criança. Isso não tem problema. Isso é igual para todo mundo. É uma questão só de socialização. O Centro Espacial Alcântara, no Maranhão, já está a poucos passos de virar uma plataforma de lançamento para veículos espaciais. A Agência Espacial Brasileira já começou a receber propostas de empresas interessadas em lançamentos a partir de lá. São 12 mil hectares em localização privilegiada, se comparada a outros centros de lançamentos no mundo. Aqui estamos a 250 quilômetros da linha do Equador, o que permite uma economia de combustível de até 30% no lançamento de foguetes em órbita equatorial. Também estamos numa região pouco povoada, com baixo tráfego aéreo e bem próxima ao mar. Outra vantagem do Centro de Lançamento de Alcântara é que aqui não tem nem terremoto e nem furacão. Se for considerar os centros espaciais no planeta, ele tem condições que reúnem as melhores de todo o planeta. A gente tem condições tanto em ângulo quanto a proximidade do Equador. Além disso, nós já temos uma infraestrutura básica formada que pode atrair empresas comerciais. A base, que pertence à Força Aérea Brasileira, vai começar a lançar foguetes de empresas interessadas em mandar para o espaço satélites e outros equipamentos. Para isso, a FAB fez um acordo com a Agência Espacial Brasileira, que ficou responsável pelas negociações e já está recebendo propostas. Esse chamamento público foi muito bom, interessante. Nós já temos gente do outro lado do planeta se apresentando, então nós acreditamos que vamos trabalhar com cerca de uma dezena de empresas interessadas, tanto de pequeno quanto de grande porte. E o planejamento da Força Aérea Brasileira vai além de apenas dar suporte para o lançamento de foguetes privados. Quando a nossa indústria, que já é altamente capaz, estiver completamente voltada para atividade espacial, nós teremos os nossos próprios produtos, que é isso que nos interessa realmente. Nós vamos agora a Águas Lindas de Goiás, porque o presidente Jair Bolsonaro inaugurou agora há pouco o primeiro hospital de campanha do governo federal. Luciana Colares acompanhou tudo. Bom dia, Lu. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, a inauguração acabou agora há pouco, o presidente acabou de deixar aqui o hospital de campanha, mas antes ele conheceu as instalações. São 5 mil metros quadrados de área que abrigam 200 leitos de internação, sendo 10 deles de UTI. Esse hospital de campanha de Águas Lindas vai atender somente pacientes com Covid. O hospital fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília e foi projetado para atender a população dessa região aqui, chamada de entorno do Distrito Federal. São cidades de Minas e de Goiás. É uma população estimada de 1 milhão e 200 mil pessoas. A previsão é de que esse hospital de campanha aqui funcione pelos próximos 120 dias, prazo que pode ser prorrogado. E durante o discurso, aqui na inauguração, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus no país. Vamos ouvir. Nós sabemos que a taxa de desemprego cresce, né? Quando ela cresce, a violência também aumenta. Tem aumentado a questão do isolamento, a violência doméstica. Questões que têm a ver com a saúde e com o bem-estar do cidadão. Então, a gente espera que essa questão do vírus, se Deus quiser, se atenue rapidamente, de modo que o comércio volte a funcionar e o efeito colateral do combate à pandemia não seja mais danoso do que o próprio vírus em si. A gente fica por aqui. Bom fim de semana pra você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto